Olá, meu nome é Vitória, e seja bem-vindo ao maior canal do Vitória no YouTube. Nesse vídeo iremos assistir ao programa da TV Sardinha, exibido hoje dia 16 de outubro de 2023. Assista esse vídeo até o final para dar uma atualizada nas notícias do Leão da Barra. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, aconselhamos que se inscreva, caso você queira assistir aos jogos ao vivo do Leão. Para saber como assistir aos jogos acesse o site barradão.com, conheça também o nosso canal no WhatsApp, o link está nos comentários desse vídeo. A propósito, deixe seu like para esse vídeo, isso ajuda muito o nosso canal. Então vamos para a reportagem. Olá, amigos do Jornal da Manhã. O Vitória venceu o Guarani por 2 a 0 e permanece na liderança da Série B. Mas antes do jogo rolar, Rodrigo Andrade recebeu uma homenagem do Vitória, após completar 100 jogos pelo rubro negro. O jogador recebeu uma camisa com o número centenário estampado. Vitória e Guarani fizeram uma partida equilibrada nos minutos iniciais. Mas o time da casa não demorou muito a abrir o placar com o Léo Gamalho. Aos 27 minutos, o Guarani teve Matheus Bueno, expulso por reclamação. Intervalo de jogo, Vitória 1, Guarani 0. Logo aos 4 minutos do segundo tempo, foi a vez do zagueiro artilheiro deixar o dele. Oswaldo cobrou escanteio e Wagner Leonardo cabeceou para o gol, fazendo o segundo do Vitória. O Guarani chegou a assustar. Gustavo França chutou de fora da área, mas o goleiro Lucas Arcanjo defendeu. O Vitória ainda marcou o terceiro com o Yuri Castilho, mas a arbitragem marcou o impedimento e o gol foi anulado. Fim de papo no Barradão. Vitória 2, Guarani 0. Com o resultado, o Vitória chega a 10 jogos de invencibilidade no Barradão. O próximo duelo será contra o Sampaio Correia, dia 20, fora de casa. Gabriele Gomes, para o Jornal da Manhã. Eita que essa torcida fez uma festa bonita, hein, Danilo? Teve até recorde ontem? Exato, o maior público do ano no Barradão. Na verdade, se você pegar todos os jogos do Vitória, foram com bons públicos esse ano. Mais de 29 mil torcedores. Está de parabéns a torcida rubro-negra. Subiu a média de público para quase 22 mil torcedores na competição. Todo mundo confiante no acesso e não é para menos. Se tem uma torcida que pode dizer que empurra o time, é a torcida do Vitória. Porque desde o ano passado, ali, na Série C do Campeonato Brasileiro, foi determinante para o acesso. E agora está sendo determinante para esse acesso, que ao que tudo indica, é só questão de campo. Bora ouvir um pouquinho a torcida do Vitória e a festa que eles fizeram no jogo de ontem. Está aí, olha, o Barradão repleto de torcedores. Sobe o som um pouquinho aí. Está perto, Camilinha. Está perto o acesso. Tem gente dizendo, já combinando o Carnaval, dizendo que vai sair de lá do Barradão a pé pela paralela. Gente querendo o trio elétrico. Enfim, está todo mundo querendo festejar. Olha a festa da torcida do Vitória. Esse jogo contra o Guarani foi crucial, sobretudo porque era um confronto direto. O Guarani dentro do G4. Inclusive, com esse resultado, o Vitória tirou o Guarani do G4. A gente vai ver agora aqui na classificação, Camilinha. E eu vou dar um dado bem interessante. Primeiro deles, para o torcedor ficar bem confiante para o acesso. O Vitória tem 61 pontos. Joga sexta-feira fora de casa contra o Sampaio Corrêa. Se ganhar o Sampaio Corrêa, o Vitória vai a 64 pontos. Aí eu, Danilinho, ontem à noite, claro que fui fazer uma pesquisa. Das 17 edições da Série B de pontos corridos, somente em três delas, quem fez 64 pontos não atingiu a pontuação suficiente para subir. E a última foi de 2015. Ou seja, de 2016 para cá, quem atingiu 64 pontos fez uma pontuação suficiente para subir de divisão. Mais um dado que indica essa probabilidade gigantesca do Vitória garantir, nas próximas rodadas, o acesso à primeira divisão. A distância para o Atlético Goianiense, segundo colocado, está aqui de cinco pontos. Hoje, Juventude e Esporte se enfrentam. Um empate entre essas duas equipes é o melhor resultado para o Vitória, porque ninguém cresce. E a distância para o próprio Guarani. Olha a importância de vencer um confronto direto. Vitória abriu sete pontos de vantagem para o quinto colocado. E esse é o principal parâmetro para garantir o acesso, Camilinha. E o jogo de sexta-feira contra o Sampaio Corrêa, que está brigando para não cair. Na verdade, né? Então a situação é complicada. Três jogos sem ganhar o Sampaio Corrêa. Isso é bom para o Vitória. Não quer dizer que o resultado está garantido. Mas de um lado você tem um líder do campeonato. Do outro você tem um time que luta para não cair. Nesse jogo, o Vitória vai ter um desfalque importante, né? Do zagueiro que você gosta muito. O zagueiro artilheiro, Wagner Leonardo. É, junto aí. O povo vai pensar que eu torço para o Vitória. Eu torço para o Bahia e para o Vitória estarem sempre na elite do Brasileirão, viu? Todos nós. Camila. Camila, muro futebol clube. Deixa eu me defender. Então aqui, então, a diretor vai brigar com a gente. Mas eu sou do interior. Dificilmente você encontra interior. Quando alguém pergunta para mim, eu digo seleção de Morro de Chapéu no Intermunicipal. Vai e Vitória e Tabuna. Mas o fato é que Wagner Leonardo é desfalque nessa partida. Mas ele deu entrevista após o jogo sobre essa confiança no acesso. Bora ouvir o zagueiro rubro-negro. Resultado importantíssimo para a nossa caminhada. A gente sabe que ainda falta um pouco. Mas aqui dentro de casa a gente tem mostrado a força do Barradão. A festa que a nossa torcida está fazendo agora e fez o jogo todo. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo. E deixe seu like para esse vídeo. Canal Solvitória. O maior canal do Vitória no YouTube. O maior canal do Vitória no YouTube.